Saúde! 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 Cada vez que cae en la tarde Empecé a llorar de río Recordando los besitos Eu não digo assim de rio, com o seu lindo terra, me decidas, eu tenho frio, mas eu não consigo. Desde que la vi venir, he sentido uma paixão Desde que la vi venir, le diga a meu coração Que bonita piedrecita, para darme tropezão Que bonita piedrecita, para darme tropezão A mulher é uma pera, que no armoso Amém. Amém. Amém.